Aí, não, eles estão... Olá, eles achando que a gente vai aparecer à toa. Olá, olá. Olá, olá. É isso, é isso. Olá, vem, olha aí. Desesperaram, desesperaram. Isso é uma sacanagem, Rezé, pra você achar que você vai ganhar esse tipo de round, velho. Ô, pera aí. Ué. Tem round que é bom perder, velho. A gente tem dinheiro. Isso é verdade.